Nome Sobretodo Teu amor é infinito Anseio encostar nos braços teus Beber a água viva do trono de Deus Eu te amo e te quero E cada vez mais te quero Sem ti eu não sou nada Independente sou do meu Senhor Tua presença necessito Para mergulhar no teu amor Te amo Jesus Te amo Jesus Te amo Jesus Tu és meu Senhor Te amo Jesus Te amo Jesus Te amo Jesus Tu és meu Senhor Tu és meu Senhor Sem ti eu não sou nada Dependente sou do meu Senhor Tua presença Eu sou do meu Senhor Eu sou do meu Senhor Tu és meu Senhor Oh, eu sou do meu Senhor Te amo Jesus Te amo Jesus Oh, eu sou do meu Senhor Eu te amo, meu Jesus Eu te amo, meu Jesus Eu te amo, meu Jesus Tu és meu Senhor Eu te amo, meu Jesus Te amo, meu Jesus